Música Erick Jesus diretamente do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Vamos conversar agora aqui com o campeão da Absoluto Preta Leve Thales Ansoares, lá de Areia Branca, tudo bom Thales? Tudo tranquilo, graças a Deus, mais uma missão cumprida aí E mais um título da Absoluto e um cinturão derrindo pra casa Tá colecionando o cinturão já lá? Graças a Deus, estamos trabalhando duro lá com meus alunos lá Com a minha equipe, meu irmão, meu professor Professor Tiago Barreto, Bruno Barreto E só tenho a agradecer a eles, porque sem eles eu não estaria chegando aqui com nível alto Pra disputar com essa galera dura que tá chegando de fora aí É, o pessoal de Areia Branca sempre treina duro lá Quantas pessoas vieram junto com você dessa vez? Veio umas 10 pessoas, essas condições não é tão fácil Mas a gente veio aqui e conseguiu várias medalhas, vários títulos aí E eu tô feliz com o meu trabalho e o trabalho da minha equipe Você tá levando ali no cinturão, hoje a medalha é 24 latas Quantas das aqui você já conseguiu esse ano? São várias, acho que eu perdi as contas já Mas sempre é um gosto diferente chegar aqui e lutar de igual pra igual com essa galera E me sentir bem fazendo o que eu gosto Eu amo fazer isso aqui, eu amo competir E é muito bom lutar e ser reconhecido financeiramente Levando o cinturão pra casa Então eu tô muito feliz de ter chegado aqui E isso que socorra o nosso trabalho, que tá sendo bem feito lá na nossa cidade Você que é um atleta profissional, que tá na adulta, faixa preta, né? Que é o cargo máximo da confederação O que você tá achando da premiação? A premiação tá top, né? Acho que a maior premiação paga no Brasil, assim Nas maiores pagas no Brasil é da CBLP Então valoriza o nosso trabalho, né? A gente gasta com suplementação, gasta com viagem A gente vem pra cá pra buscar uma melhoria também de vida no nosso trabalho, profissional Então a premiação tá top A gente só tem que agradecer aí As pessoas que estão empenhadas, o Sazinho, o Jesus Que estão fazendo um ótimo trabalho aqui Valorizando o nosso trabalho, com certeza E o campeonato em geral, o que você achou? Evento alto nível Nordeste aqui a galera sempre vem dura Meu gente de fora aí competindo de igual pra igual Campeão mundial, campeão brasileiro na minha categoria Mas graças a Deus que eu consegui sair campeão Quer deixar algum agradecimento, Alisson? Primeiramente quero agradecer a Deus Sem ele a gente poder chegar aqui, a minha família O meu irmão que preparou chegar aqui Os meus alunos que me ajudaram diariamente na minha preparação O meu patrocinador, Esparra em Brasil Niquimona, que é uma das melhores marcas aqui do Nordeste do Brasil Então agradecemos ao meu nutricionista Renata Vernal, a loja Nutrilife E a todos que conseguiram me ajudar nessa preparação de chegar até aqui De lutar e vencer E a todo o público da Areia Branca A cidade que tá carente de ídolos Carente de pessoas que fazem o bem Uma cidade do interior que tá perdida nas drogas E eu chego aqui, espero ser exemplo As crianças que estão começando na minha academia Com certeza Eric Jesus, diretamente do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Em Fortaleza, Ceará Ainda não, 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 não Legenda Adriana Zanotto